Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal do Robb Vlog 06 E eu vou tá indo pra vocês aí gravar um lugar bem massa aí Na subida do morro lá em cima lá, mostrar o que tem lá pra vocês e a visão que tem lá de cima, beleza? Daí é o seguinte, eu vou de bike e vou tá gravando a trajetória pra vocês também E vamos indo lá, eu acho que vai dar uns 2km quase por aí, mais ou menos E espero que vocês curtam esse vlog aí, de bike aí de novo aí, segundo vídeo do canal aí E compartilha com seus amigos, se inscreve no canal aí, dá aquela martenada no like aí E é nóis, tamo junto aí, valeu? Beleza? Rapaziada, tamo indo aqui pro sentido onde eu falei ali E lá vai, vou mostrar o vídeo, o local pra vocês Aí, vocês vão se impressionar Um lugar bonito aqui, ó Mesmo local que eu passei ontem aqui no vídeo de ontem Vou tá passando aqui de novo agora aqui Mas depois eu vou mudar a trajetória, né? Então eu vou tá filmando tudo pra vocês aí, o local E... Beleza? Vamos lá É isso aí Não se esquece aí São dois quilômetros aí, mas nós vamos Vamos de boa Rapaziada, vamos seguindo aqui Beleza? É, eu vou reto, não É, eu vou reto por aqui Lá eu saio na... Lá na frente, lá eu quebro Lá eu saio na... Na via rápida, beleza? Vamos indo aí Pedaladinha aí Espero que vocês curtem aí O canal aí de vlogs E por enquanto fazendo bike Pretendo fazer trollagens É pegadinha Tudo que der pra vocês aí Deixa nos comentários aí O que vocês querem que eu grave aí pra vocês aí Beleza? Curta e compartilha aí É nóis aí Se vocês querem que eu filme eu Eu andando de bicicleta é melhor A câmera frontal Eu posso tá filmando mesmo também Vou fazer isso aí agora pra vocês Pra chegar ali na via rápida Ali eu mudo a câmera, beleza? Vamos indo aqui Quase chegando lá Na via rápida Pra passar a parte do viaduto Ali na frente ali E seguir reto Pra passar Vamos passar pelo Parque das Nações Shopping Parque das Nações Entendeu? Vamos cortar caminho aqui Por cima do mato aqui mesmo Aqui Lá nessa carreta aqui No meio do rodo Eu tenho que fazer uma trilha aqui Ai, ai, ai Vai grudar tudo na roda aqui Deu pra passar? Beleza Sim, só deu uma paradinha aqui, rapaz Pera aí É isso aí, rapaziada Vídeo Vídeo da Mostrando aqui a via rápida Que sai na BR-101 Vai tá na descrição do vídeo aqui O link vai tá na descrição, hein, beleza? Vídeo rapaziada Vamos indo aqui agora Levou a demora pra chegar lá E a pedalada é grande Queria ter caminho aqui Pro meio do mato aqui Então vamos indo Espera aí se aquela grisada Passar ali Porque eu tô com câmera aqui Na bike Celular Carteira Cheio de coisa aqui É complicado, né? Você sabe, né? Então É bom confiar Então vamos indo aqui Subindo o morro aqui Pra trás tá ficando a via rápida Pra trás de mim já Beleza? Eu vou passando pro lado Do Vieta Eu tô aqui agora Desculpa, tá tremido aí É mágica Beleza, rapaziada? Muitas vezes eu já falei rapaziada aí É? Às 10, né? Costumei falar rapaziada Tava olhando pro lado ali Pra Terrenão aqui enorme Passa Passa na Avenida Centenário Lá do outro lado É isso aí Se vocês gostam desse tipo de vídeo aí Deixa nos comentários aí Pra eu estar sabendo aí Pra eu estar trazendo mais tipo de vídeo Ou o que vocês querem que eu faça Se lá Visitar Alguma casa abandonada Mansão Ele tem um bairro de mansão Só mansão Ali posso mostrar pra vocês também E é isso aí E é isso aí Tamo indo aqui Pera aí Eu tô chegando aqui no ponto aqui É uma rotatória Tem que ficar ligado pra poder atravessar ali Beleza? Beleza? É isso aí Agora Eu vou ter que dar uma parada aqui Pera aí No vídeo aí Já que eu volto com vocês aí rapaziada Rapaziada Os caras acabaram de bater aqui na minha frente aqui agora O carcinha bateu atrás do sandeiro lá Mas não é isso o foco do vídeo Vamos indo Esse aí não é o foco do vídeo O caras que eu levei ele na batida dos caras ali Rapaz do céu Estava tomando água aqui Eu escutei o Salt ball Salt ball Vamos indo Isso aí que tá meio desfocado a imagem né Nessa câmera celular né Então atravessar aqui Pera aí Não vem nada Vamos indo Pilotando com uma mão só Ele tá à frente ainda Então é isso aí Pra pegar a polícia militar Que vai tomar Porra Parizando Também o Corcinha já tá todo amassado Vocês viram ali Rapaziada do céu É assim O Corcinha tá no pelo de amassado Parece Parece uma perereca amassada Parece Parece um rato atropelado de tanta amassada que tá Agora o cara já dele na bunda do outro ali Mais uma amassadinha pô Pra conta dele né Meu Deus do céu Tamo chegando aqui na Ford Já passei por lá No vídeo anterior já passei por aqui Tamo chegando aqui na Ford Na Fora Alto E Tamo seguindo aqui É trechinho meio longo Vou ter que subir uma subida enorme também Mas é Duas subidas na verdade Por isso que eu trouxe água aqui Se não eu vou cansar E não vou aguentar Não sai muito Espero que o foco do vídeo Tudo bem aí Bom pra vocês verem aí Beleza? Então É nóis Rapaziada Voltando aqui Vou pedir aqui pra vocês aqui Beleza? A câmera frontal aqui Olha aqui Tô deixando pra trazer Ó Os prédios baludos aqui Ó Eu já devo ter mostrado pra vocês ontem Né? No vídeo anterior Tam Vocês já sabem Onde é que é aqui Então vamos fazer assim O seguinte Mais lá na frente Lá eu fui pra vocês Que eu não mostrei ainda Beleza? Cheguei aqui no Parque da Nações Beleza? Aí vocês vão ver o morrão Que eu vou ter que subir Logo ali na frente Ali O pior é o outro Que lá onde eu vou mostrar pra vocês O local lá Vocês vão ver Aquele lá sim Com essas pernas Aquela placa ali Tinha dois Dois olhando pro desenho Da placa ali Eu pensei que era os caras Olhando pra mim Rindo No Parque da Nações Não sei se o foco Da câmera do celular Tá boa O dia também Tá meio escuro Mas é nóis Tamo junto aí Voltando aqui Pra vocês aqui Rapaz Galera Ou mais eu falo Rapaziada Vou ter que perder o costume De falar rapaziada Então tamo indo aqui Lá na frente Lá vocês tão vendo Lá Acho que não tão vendo Né? Eu não tenho como aumentar O foco do celular Do zoom O cachorro vai vir atrás de mim Aí aí Com o celular na mão Não dá Vocês vão ver O morrão que eu tenho que subir Pela banda eletrônica Essa parte aqui Eu não mostrei ontem Né? Não sei É isso aí Tamo indo aqui Aí voltando aqui Lá na frente lá Tem uma subida enorme Depois eu vou ter que descer Aquele morro lá E subir E subir o outro Bem grande lá Que é o local Que é o local que eu quero mostrar Pra vocês Então É uma pedaladinha Espero que vocês gostem Vale a pena Tem que valer a pena Esse vídeo aqui Já pra valer a pena Não precisa deixar o like Se quiser deixa o like Fica à vontade Mas eu sou escolhido Né? Então Lembrando que o canal aqui É livre pra todo mundo Quem gosta Não gosta Crítica Aceito crítica Não aceito crítica Se quiser dar Conselho bom Dá conselho bom Nas críticas também Será bem vindo Aí voltando aqui Com o vídeo Olha o morro que tem que subir Tá louco? Fora esse aqui Tem o mais enorme ainda Eu vou até empurrando a bicicleta Aqui Matar a galha que feia Aqui Brabo Meio de ser um ladrão Meio de desmata Aí Um pedaço de carro ali Salão pegando No escorno Escorno do Tibério Escorno Subir o morro aqui Devagarzinho Para lá em São Paulo A água Vamos indo Deve ter um campo aqui Esse prédio aí Estão construindo aí Olha Movimentão na segunda-feira Entra Não atora, rapaz Movimentão esse Vai ter um cor-seuzão Olha só o cor-seuzão Rapaz É Tá pensando que carro antigo Não tem vez Solão na fuça Aqui Depois vou ter que ver Se eu morro ali Essa subidinha aqui É tenebrosa Se eu subir Falando direto com vocês Eu vou cansar muito Só mostrando aqui Para vocês Descansando um pouco O mato aqui Tá brabo Então tem um carrilho aí É nesse morro aqui Do mato Lá em cima Vai ter um Só que um zoológico Que tem ali Reserva ambiental Entendeu, galera? É assim Vou subindo aqui Tô quase morto Nem a água não resolveu Me ajuda Alguém pra me puxar Chama o guincho E outro morro Porque eu vou subir pior Aí nessa rua aqui Tem uma casa ali Uma mansão Um buraco ali É A mansão Eu acho que tá abandonada Faz tempo que tá fechado Que uma tagada na frente Eles já estão treinando ali Eles já estão treinando E eu vou subindo aqui Um lugarzinho sempre Só que tá me matando Com a jaqueta quente Vocês vão ver O que que já ficou pra trás De mim Olha a descida Vou até tomar uma água aqui É isso aí, rapaz Deixa eu segurar a bike aqui Certinho Aí em cima eu vou parar Pra descansar um pouco E depois eu continuo Vou mostrar Seguir a viagem Mostrar pra vocês É isso aí Eu aconselho ver vocês Vim visitar aqui A cidade aqui A cidade de Criciçuma Aqui é top Beleza Estamos chegando No topo do morro aqui Uma garagem de carro Aqui é São Cristóvão Aqui é São Cristóvão No nome do bairro Aqui é São Cristóvão Espera aí É isso aí, rapaz É isso aí, rapaz Acho que é no topo do morro Aqui Estou bem cansado Repara que eu estou bem cansado Mas Estamos indo Pior que é o outro morro Gossadinho É isso aí Estamos descendo aqui agora Temos descansadinho ali Descansou o morrinho ali Mas Beleza Estamos indo Segurando o lugar mais Junto Tem uma casa Pra alugar aqui Desmançando Está indo na frente ali Que é a casa abandonada Aquela do coqueiro ali Chegando ali Jogarzinho Estão portão aberto Aí Nesse lado também Senão eu vou cair Olha aí, rapaz É isso aí, devagarzinho Olha aí Matagal Olha as casas aí Olha as casas aí Acho que é isso aqui Uma mansão abandonada, rapaz Saber o histórico dessa casa aqui Beleza? Aqui é a igreja Igreja de São Cristóvão Vou jogarzinho aqui Vamos indo Agora Agora tem que filmar bem a mão aqui Que eu vou Descer só com uma mansão e uma descida meia Meia louca Opa Então vamos indo Tá, 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 minha cabeça Tudo massa Ai, deu ruim Olha o zé do cu do frango, rapaz Nossa senhora O que a prefeitura faz, rapaz Não pô, tem moto Tá feio Tá feio esse negócio aqui Depois de cristo filmar Que vai ver nesse vídeo aqui Dá um toquezinho lá pro prefeito, ó Dá um toquezinho lá pro prefeito Não tô descendo com o pé não O chão aqui pra não me matar Senão eu vou me matar aqui Filmar e Friar só pra mostrar O freio da bicicleta tá ruim A estrada aí como é que tá Essa parte aqui tá feio o negócio aí Aqui embaixo aqui, ó Acho que tem um Baita de um Uma valeta cheia de água Subiu Embaixo ali, ó Ó, quase pra cair fora da pista aqui, ó Por isso que é ruim O celular tem que ter uma GoPro Ó, Zé, eu tô quase chegando na subida do morro Pra Pra lá em cima lá Vou mostrar pra vocês o local Beleza? Já que eu volto com o vídeo aí Pera aí mais um minuto Mais um pouquinho na frente eu paro o vídeo aí Vou mostrar mais a paisagem aqui Beleza? Lá de cima acho que dá pra ver a cidade toda, cara Se você não me engano Beleza? É a faseada Sendo a subida do morro aqui, ó Vocês verem? Nem vou pedalando porque eu tô cansado É uma baita de uma subida Tem uns prédios aqui do começo Beleza? Então tô cheio de carro aqui agora Vou pedalar a calçada P pedalar a calçada aqui Ó a calça que tem que tá na frente Pra vocês verem a casa Vocês estão impressionados com a casa Vou virar o vídeo aqui pra vocês verem Agora pra frente aqui Isso aí, rapaziada Ó o morro aí, ó Ó o morro pra vocês aí, ó Essa é a subida Enorme Crossfogs aqui Subindo aqui Não sei onde é que ele vai Não sei se tem casas aqui pra cima Isso aqui deve ser da Kazan aqui, ó Só voltei lá em cima pra ver como é que é E vou voltar ali, tá? Beleza? Não tem estrada lá Não tem saída É o carro que tá fazendo a volta aí, ó Então Tô mostrando aqui pra vocês aqui, ó A paisagem da cidade aí, ó Lá pra baixo lá, ó Enorme, né? Top Vamos indo Aqui é uma coisa da Kazan Que eu não sei o que é Rapaziada, juro que eu tô com medo Tô sozinho Mas eu vou indo Qualquer coisa eu paro e volto Isso aí é a milhão Tem umas casas aqui também Subidinha aqui aí, íngreme Cansativo Então é assim, Gui, dia, cara, rapaziada Eu tô cansado já Tem que ver o que eu já fiz o esforço pra subir pra chegar até aqui, né? Então tem que valer a pena esse vídeo aí pra vocês aí E se vocês quiserem que eu grave outro vídeo indo em outro lugar Tem o bairro ali das mansão ali Top, top também pra mostrar pra vocês E deixa o like aí Se quiser, deixa nos comentários aí que eu posso estar gravando, beleza? Mas vamos indo aqui, subindo o morrão aqui Nesse lugar diferente aqui Primeira vez que eu venho Só vim aqui mais faz anos, eu era pequeno Ainda sou pequeno Mas estamos indo, né? Vamos indo ali Vou mostrar pra vocês aqui pra frente aqui Olha só Tem uma casa aqui Deixa eu segurar a cama certinho aqui E tem cachorro Se tiver cachorro solto aqui Eu nem chego lá no final Acho que lá já final lá naquele Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra vocês Aqui na câmera aqui Não tá dando Minha câmera tá com problema, rapazes Olha lá Lá embaixo lá Tem que casa lá embaixo Lá no próximo bairro ali Olha só, rapazes Tem um cachorro meio brabo lá Não sei se tá solto, rapazes E agora? É isso aí, família Olha a descida Olha só Pra vocês verem Eu não tô mentindo Bonito, né? Deve ter pouco passarinho Pra quem gosta de passarinho Não consigo vir caçar aqui não Porque isso aqui é reserva Lá em cima é reserva minha E tal Doibama Tem cachorro aqui Se tiver com cachorro solto aqui Eu tô estrepado Mas beleza, rapazes É isso aí Valeu, a nós Eu aqui, beleza? A nós, tamo junto Voltando aqui Com o vídeo aqui Caminho de casa aqui Fazer outra trajetória aqui Beleza? Aqui eu vou passar Na hora que eu já passei Tá descansada Lembrando que eu vou voltando devagarzinho Com os vídeos aí Pra vocês aí, tá? Vídeo aí no canal Segunda, quarta e sexta Beleza? Um vídeo pro dia Às oito horas da noite Beleza? Então Fique na expectativa Ative o sininho E notificações aí Aí Ó Aqui Você já sabe, né? Aí depois eu vou Desenhar a rota Porque eu não quero mostrar Onde eu moro, né? Rapaziada Você já sabe Então até aqui, beleza? Continuando o vídeo aqui Galera Tamo indo aqui Subir de a pé Aqui é outra subidinha Beleza? Aí Depois nós termina o vídeo aí Na frente aí Pra não mostrar onde eu moro Só um tempo De não ficar tão curto também Pra vocês, beleza? Subir daqui Olha lá, sombra Se eu não casar com a bola Isso aí, rapaziada Agora Essa casinha top Aqui perto de casa As casinhas aí Quem gosta de casa Bonita aí Apaixonada por casa aí Tem vários modelos de casa bonita Aqui no meu bairro Isso aí, rapaziada Subindo Então Vamos ver o carro de empresa Aqui Após a próxima Vou fazer propaganda de graça E é isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Rapaziada Quem gostou Do vídeo aí Valeu a pena aí Mostrar esse lugar pra vocês Muito top E É nós aí Tamo junto E fui Tchau 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 Tchau